KKKK Canal Rock Alucinado Canal Rock Alucinado Alucinado Lançando os melhores sets pra galera DJ Romildo considerado de Santana do Amapá Perguntei a Briseante Que o meu amor não vai mais Voltar aos braços meus E no rumo e o sol do sante A brisa repetia A história de um adeus Conseguido a caminhar Não me canso de esperar O amor que me deixou Que nunca mais voltou Eu quero Que o monte aos braços meus O amor Que um dia disse adeus Que me deixou Que um dia me deixou Que um dia me deixou Que um dia me deixou Não te esqueças meu amor Que quem mais te amou Fui eu Sempre foi no teu calor Que minha alma aqueceu E o sonho para dois Viveremos a cantar A cantar A cantar O amor Trazer o teu calor Vem 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 Pra mim Diana DJ Romildo Mixando todas Pra você dançar Vem querida Minha vida Vem me debraçar Eu Eu te espero Eu te quero Com paixão Oh 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 Olha o Pode fazer feliz Oh oh Video É tudo aquilo que eu quis Para mim Tu és a felicidade E sente eu Morrer de saudade Vem amor Oh 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 Vem amor Por favor Vem pra mim Vem 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 Pra mim Diana Diana, viver pra mim, Diana Oh, quero, sem o teu amor Tudo é tristeza, tudo é um horror Teus olhos, sempre a cintilar São duas estrelas, sempre a mim brilhar Eu não sei viver sem teu carinho Não me deixe amor Suave e sem ninho Sem o teu calor Esse mesmo amor não tem mais fim Volte por favor Oh, quero Tem pena de mim DJ Ronildo está tocando só as galas É você quem quer assim Vivi a zoar de mim Eu sei Já notei no seu olhar E fazer você feliz Mas nem isso você quis Eu sei Tenho que ir embora Você pensou Que eu não fosse lhe deixar Mas se enganou Eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Esse é o DJ Ronildo Um DJ que sabe tocar as melhores batidas pra você Desde que você se foi Estou sofrendo Não consigo esquecer o que passou Hoje eu quero lhe falar toda a verdade Outro amor Outro amor já procurei Mas não consigo esquecer de você A saudade vem lembrar A todo instante Eu não poderei viver Sem teu amor Outro alguém não sorrirá O carinho que pedi Eu não consigo Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Quando eu te encontrei Eu não imaginei Que a minha vida iria mudar Mas notei que você fez questão De evitar meu olhar Seus amigos então descobriu A razão que mudou Seu modo de ser Que você também sente O amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou Por um homem Seu desejo de me procurar E dizer do amor Que também eu senti Que veio alegrar Meu viver Se você me quiser E comigo ficar Manda embora Minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou Meu amor E farei você Muito feliz Se você me quiser 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 Oh, oh, candida, eu vou por aí sem destino Não passo de um pelegrino que caminha sem razão Candida, eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida, vem me dar a sua mão Candida, eu já não sou nada na vida